Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou preparar com vocês mais ou menos os últimos detalhes antes do bebê chegar, que é aquilo que a gente faz ali nas últimas semanas de gravidez, eu espero que vocês gostem. Eu comecei a fazer isso aí que vocês vão ver nesse vídeo mais ou menos com 35 para 36 semanas, tá? Então já mais para o finalzinho da gravidez mesmo e são mais ou menos os últimos detalhes. Então fui abrindo todos aqueles itens de amamentação, bombinha, mamadeira, ler o manual, porque eu sempre esqueço como é que se mexe com essas coisas, e a ideia era fazer aquela primeira lavada, aquela primeira higienização e esterilizar também. Mas eu queria deixar uma observação, pelo que eu saiba, posso estar enganada, mas pelo que eu saiba, tá? E é meio que a regra que tem na minha cabeça, o que você esteriliza, fica esterilizado, por mais que fique fechadinho numa caixa, por 24 horas. Então eu lavei, eu esterilizei, botei numa caixinha, mas eu sabia que antes de usar, meio que a primeira vez, eu ia, provavelmente, se tudo desse certo, esterilizar de novo. Tô fazendo isso, por quê? Porque eu queria me livrar das caixas, tava tudo fechado com plástico e tal, então já que eu ia abrir, eu lavei e esterilizei, tá? Mas pelo que eu saiba, você não tem como deixar esterilizado durante 4 semanas, por exemplo, e achar que realmente vai estar 100% esterilizado quando você for usar. Então, provavelmente se você fizer isso, talvez tenha que fazer de novo. Se você for esterilizar na panela, igual a mim, a indicação do fabricante, o que eu sempre fiz também, é deixar fervendo todos os itens por 5 minutos. Tenta não encher demais a panela, eu tô botando aí porque eu estou na frente, né? Estou filmando, estou na frente da panela e eu fiquei mexendo, tá? Ao longo do vídeo, pra não deixar o plástico encostando na borda da panela, não derreter nem nada, mas eu tava mexendo aí o tempo inteiro. São 5 minutinhos fervendo, né? A coisa mais prática do mundo, mas eu prefiro do que ter aqueles trambolhos, sabe? Não gosto muito. Depois, simplesmente pendurei tudo ali pra secar, no secador ali de mamadeira. Quando tiver tudo seco, coloco pra guardar na caixinha, rotina. Próxima coisa na minha lista era higienizar o bebê conforto. Eu tenho esse bebê conforto desde a Rússia, eu comprei pro José, então tem mais ou menos 5 anos, tá? Usei com ele, usei com a Rosa e estava guardado num saco há mais ou menos, vamos dizer aí, um ano e pouquinho, tá? Eu lavei antes de guardar, botei num saco, mas assim, tem que lavar de novo, até porque vai encostar no bebê. E é o seguinte também, esse bebê conforto é um da Kiko, e ele tem todo um negócio, assim, pra recém-nascido que eu fui tirando ao longo do tempo, então não lavava muito tempo. Então, o que eu fui fazendo? Fui seguindo as indicações do fabricante também, e tirando todo esse estofado que dá normalmente pra soltar, tá? Então tem que soltar o cinto atrás, eu tava soltando toda essa parte vermelha, e eu sou muito prática, e eu coloco na máquina mesmo. É legal porque eu pesquisei se dá pra fazer isso antes de comprar o bebê conforto, porque eu gosto de botar coisa na máquina, tá? E eu já lavei esse bebê conforto várias e várias vezes, tá? Então eu tirei a base, não sei porque eu tava mexendo nisso com a base, e pelo menos nesse modelo, pra soltar o estofado, você tem que soltar essa parte do cinto atrás, tá? Então você consegue basicamente tirar tudo, e é legal, eu não sei se todo bebê conforto dá pra fazer isso, fazer essa limpeza aí de vez em quando, porque se, sei lá, acumula muita poeira embaixo, se você deu comida pro seu bebê, enquanto ele tá no bebê conforto, acumula comida, então é meio caótico, é sempre bom fazer essa limpeza. Então eu tirei o pó, e isso aí foi pra máquina. O que foi pra máquina junto também, foi essa redezinha da banheira, eu já tinha comentado no enxoval sobre essa banheira, como vocês não tinham mostrado ainda, mas essa rede é a que segura o recém-nascido, tá? E ela vai pra máquina também. No caso, como tem essas partes de plástico, eu vou botar essa redezinha num protetor desse, sabe que a gente às vezes coloca mochila, coloca sapato pra lavar na máquina, então vai pra esse protetor, eu dei um nó assim um pouco mais especial pra evitar que abrisse durante o ciclo, e tudo isso aí que eu tô mostrando que eu tô lavando do bebê é com aquele mesmo sabão que eu mostrei pra vocês no vídeo de enxoval de higiene, de limpeza e tal, então é tudo com esse mesmo sabão. Próximo item da lista, montar a lixeira de fralda. Esse não é o item essencial, assim, pra todo mundo, mas aqui em casa funciona bastante, eu usei basicamente com todas as crianças, essa lixeira aí eu tenho desde a Rússia, então eu tô meio que desmontando, mais uma vez, ela estava guardada, ela foi guardada limpa, eu tento sempre fazer isso, mas mesmo assim ela precisa ser limpa, né, como os outros itens na hora que a gente vai usar, não é uma coisa que eu vou encostar no bebê, mas é bom dar uma limpadinha. Eu peguei esses lencinhos umedecidos, assim, higienizantes mesmo, fui limpando, e por dentro, por fora, e como é que funciona? Essa lixeira, ela tem um refil, tá? Normalmente as pessoas não gostam de ter lixeira, assim, porque o refil é um pouco caro, eu compro um genérico, porque se você comprar o refil normal, ele sempre vem com essa parte de plástico, que vem recheada com um saquinho, e aí você compra refis e refis, e é uma coisa meio cara. Eu guardei essa parte de plástico, e facilmente, pelo menos aqui, você encontra os sacos. Você basicamente tem que, olha só a caixa, o tanto saco que vem, você tem que ir com bastante cuidado, tá, cortar essa partezinha aí de papel, como eu fiz, e rechear esse disco de plástico, certo? Porque aí você mantendo o disco de plástico, você consegue simplesmente comprar os sacos, porque a ideia desse saco, é como se fosse um saco bem longo, assim, infinito, que você dá um nó na ponta, e vai usando, tá? Então, não sei se vocês vão entender muito bem com a minha explicação, mas ali na parte mais interna, eu puxo o saco, tá, e jogo ele pra dentro da lixeira, tá vendo? E aí a gente puxa meio que por dentro, tomando o maior cuidado pra não puxar o resto do saco junto. E aí eu coloco a tampa, essa tampa vai segurar, mas não vai impedir que a gente puxe o saco de vez em quando. Então, eu puxo a parte interna pra dentro, tampo pro resto não sair, e jogo tudo isso lá pra dentro da lixeira. Aí eu abro a lixeira, tá, e puxo o saco até o final, até bater lá no chão da lixeira. Quando tiver o suficiente, eu dou um nó apertado e tentando o máximo possível não desperdiçar saco plástico, tá? Porque é muita fralda nos primeiros meses, então a gente quer usar, né, aproveitar o máximo de saco possível. E aí a gente vai jogando a fralda aí dentro e a fralda vai caindo, não deixa cheiro, tá, no ambiente. Pelo menos essa lixeira funciona bastante. Coloquei a tampa. Quando chegar a hora de tirar esse refil, tem uma lâmina dentro da lixeira, você corta o saco, dá um nó, dá mais um nó e puxa o resto do saco, tá bom? Então aí tem metros e metros de saco plástico. Agora eu vou montar com vocês aquela estação do bebê que eu comentei em alguns dos vídeos. Eu já tinha montado em algum vídeo anteriormente, mas era assim, só uma ilustração, tá, porque isso daí eu realmente prefiro montar nos últimos momentos, porque não tem porque deixar essas coisas expostas, mas a ideia basicamente é ter um cesto desse que eu consegui carregar pela casa, que tenha as coisas suficientes pra me auxiliar na amamentação, na troca da fralda. Então vocês estão vendo aí as fraldas, botei aquelas da Hugs que são menorzinhas, o lencinho umedecido, tem outras coisas que eu vou usar pra limpar também, tipo esses discos, não discos, né, esses quadrados de algodão e aquele produto da Mostela que eu mostrei, aquele linimento, que é aquele com azeite, pra auxiliar, ajuda muito na limpeza do número 2, principalmente do mecônio. Também tem a pomada de prevenção, que eu mal uso, mas fica aí, tá? E tem alguns outros itens também, como eu falei, vai a parte de amamentação, eu gosto muito de deixar esses saquinhos pra congelar leite nessa estação, junto com uma sharp, tá? Que é uma caneta permanente, porque não sai quando você escreve nesse saquinho, pra eu anotar a data e a quantidade de leite que eu tirei, tá? E aí quando for consumir o leite, a gente pega sempre pelo mais antigo. E aí como eu fico com aquele coletor, aí também, fica fácil de passar pra esses saquinhos. Aí eu tenho um trocador, bem pequenininho, básico, que eu tinha em alguma bolsa, resolvi deixar aí também. Como eu falei pra vocês, eu gosto de cortar a unha do bebê que cresce a cada três dias quando ele tá dormindo, então aproveita e deixa um cortador de unha, eu prefiro a tesourinha, mas o cortador extra ficou aí. E também vou botar várias fraldinhas, vou botar manta, vou botar umas fraldas maiores, quando o bebê nascer vou botar uma mudinha de roupa, não tem pra que deixar aí agora, tá? E também o cinto de amamentação, fraldinha pra ajudar ali como se fosse uma rosquinha, também o coletor, a pomada de lanolina, fica aí, eu só não vou botar agora porque eu vou usar antes, tá? Quando o bebê nascer na maternidade e tudo mais, ou então os itens de amamentação vão ficar na caixa até ele nascer e eu voltar pra casa, mas é mais ou menos essa a ideia. Agora montando a caixa com os itens esterilizados que eu falei pra vocês de amamentação que vocês me viram esterilizar aí, essa caixa eu comprei na IKEA, mostrei num vlog, infelizmente a minha filha mais nova, a minha caçula, ela pintou tudo isso com a charpe que tinha no negócio de, na estação do bebê que eu mostrei pra vocês, tô tentando tirar, tava tudo desenhado de preto, mas enfim, limpei, tô botando todos os itens aí dentro, então esses são os potinhos pra guardar leite na geladeira, tem o coletor, meu coletor antigo, meu coletor novo, tá? Tô montando aí a mamadeirinha e aí também tem a bomba, eu tava tentando meio que lembrar qual que era a ordem das coisas, mas foi o que eu falei, lavei, esterilizei e provavelmente eu vou ter que fazer isso antes de usar a primeira vez com o bebê, tá? Porque não fica muito tempo esterilizado. A bombinha achei um pouco mais complexa, mas é legal montar assim porque assim, eu uso isso daí umas duas, três vezes por dia, tá? Depois que o bebê nascer e meio que tem que ficar esterilizando, não assim, toda vez, eu não faço isso toda vez, eu acabo lavando, esterilizo uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, mas é sempre bom lembrar como é que monta, tá? Por mais que essa seja a versão mais simples, a manual, às vezes dá um nó na cabeça porque são muitas pecinhas, então tava aí montando devagar e testando pra ver se tinha sucção, pra ver se eu tinha montado direito, mas aprendi, bastou montar uma, duas vezes que funcionou, então assim, agora eu já tenho na minha cabeça como é que monta. Além disso, eu botei algumas outras coisas que estavam sobrando, saquinho, aqueles de congelar que eu mostrei pra vocês e tampei, tentei deixar o mais longe possível da rosa. Dia seguinte, o que eu tinha lavado já tinha secado, então eu peguei a banheira mais uma vez, com aquele mesmo, eu tinha lavado, tá? Ela no chuveiro, mas com aquele mesmo lencinho higienizante, eu limpei a banheira e vou botar agora a rede. Aquela configuração que eu tinha mostrado antes era pra bebê um pouquinho maior, então a rede fica abaixada sim. Pro recém-nascido, você prende ela na frente, igual eu tô mostrando aí. E essa banheira, por mais que ela seja um pequeno trambolho, por mais que você tenha que ter uma bancada pra apoiar, eu gosto muito dela, principalmente por causa dessa rede. É uma rede que seca rápido, que realmente sustenta o bebê, então por mais que eu esteja no sétimo filho, eu ainda fico um pouco insegura, tá? De dar banho e bebê. Recém-nascido é tão pequenininho, essa rede ajuda bastante. O estofado do bebê conforto também estava pronto, então montar isso daí é pior do que montar a bombinha de tirar leite, porque aí eu tenho que ficar lembrando de tudo, são muitos detalhes, mas também não é nada complicado demais. Eu já fiz isso algumas vezes, mas assim, tive que lembrar de novo, mas dá pra fazer, tá? E existem vídeos na internet também com o seu modelo de bebê conforto, caso você resolva desmontar e montar novamente. Basicamente você tem que fechar ali todos os buraquinhos, passar o cinto novamente, como eu falei pra vocês, tinha algumas partes que eram pra recém-nascido, uns acolchoados assim, que eu tirei tem muito tempo que a rosa não usava, então eu lavei também, tá? E fui colocando de novo. E aí o seguinte, quando eu fui montar tudo isso, e é bom fazer isso com uma semana de antecedência, eu percebi que estava faltando aqui uma coisa básica, a capota, tá? Porque aqui vai fazer muito sol nos próximos meses, e também estava faltando um clipezinho, que eu não sei se todo o bebê conforto tem, que fica ali no peito do bebê pra segurar o cinto no lugar certo. Então essas duas coisas eu encomendei depois, tá? Chegaram, e eu lavei, mas não estava aí no dia. Então eu encomendei esse clipe do peito por fora, e também a capota, que eu achei bem legal que eu acabei comprando uma que nem da marca é, porque tinha a opção de comprar uma capota que tampava só a metade, tampava o bebê conforto inteiro, que aqui o sol é meio complicado, e também tinha mosquiteiro acoplado. Então aqui, como a quantidade de mosquiteiro também é muito intensa no verão, eu achei uma ótima, não tinha esse produto antes, testarei, posso falar pra vocês, mas eu gostei dessa opção, por isso que foi legal ter visto tudo antes pra perceber o que que estava faltando. Então vocês estão vendo aí um clipe da minha pessoa raciocinando onde é que eu tinha que entrar com o cinto, porque como é recém-nascido você tem que entrar nessa configuração mais baixa, pra realmente ficar seguro pro recém-nascido, de que lado que eu passava, fechando atrás, mas basicamente, gente, sou eu tentando montar o bebê conforto de novo, não é a coisa mais complicada do mundo, mas também não é a coisa mais divertida. Então depois que eu terminei toda essa parte do cinto, dá pra realmente fechar esse estofado do bebê conforto, porque eu prendi ali nas laterais, prendi ali onde passa aquele regulador do cinto, mas depois você tem que meio que encapar o bebê conforto, então prendi tudo certo e foi ajeitando assim nas laterais. O último detalhe que sobrou foi realmente botar essa peça desse regulador do cinto, tá? Que eu achei meio complicadinho, mas depois eu vi na internet e consertei, e é isso. Limpei o bebê conforto e botei num saco de novo pra usar, tá? Porque aqui, eu acho que no Brasil também, não sei, você só sai do hospital, a gente tem que assinar um documento com o bebê no bebê conforto, então é importante já ficar pronto, né? Porque você só sai do hospital com esse negócio e é bom que esteja limpo. E por último, mas não menos importante, o berço acoplado. Eu já tinha falado dele com vocês, é aquele modelo Next Me da Kiko, e ele eu comprei na Rússia pra usar com o José, usei com a Rosa aqui também, e tava guardado há mais ou menos dois anos, tá? Eu guardei limpo, essa é a parte do berço mesmo, que é um pano, um tecido, então assim, isso eu lavei antes de guardar, lavei novamente, e o que que eu tenho aí? Eu lavei isso junto com tudo que vocês viram aí, o negócio da banheira, o estofado do bebê conforto, a primeira coisa que eu tô fazendo é inserindo essa peça lateral de plástico, tá? Que não vai pra máquina, mas dá pra você tirar, tem um velcro que tampa e tudo mais, a primeira coisa pra montar esse berço é inserir essa peça plástica de novo, então é o que eu tô fazendo. Vocês viram que eu já montei meio que a armação básica aí do berço, e agora, nesse mesmo material tem umas peças que sustentam essa parte de tecido, então virei pra baixo porque vai entrar com a peça maior, que é como se fosse um C, tá vendo? Ela vai por dentro dessa parte que vocês estão vendo, eu tenho que colocar ela ao redor de três cantos do berço e passar por esse bolsão aí que tem do lado de fora, porque depois eu vou virar isso pra baixo e ela vai encaixar nessa armação que vocês estão vendo aí, tá vendo? Não é difícil fazer isso, é mais complicado explicar do que vocês verem, mas basicamente ela entra nesse lugar, eu fecho o zíper, tá? E encaixa nesses dois postes que tem aí, eles passam por dentro do tecido, fica tampadinho e é muito fácil, tá? É mais difícil eu explicar pra vocês o que vocês verem, mas basicamente é isso, fica sustentado dessa maneira, é um C de metal que vai nessa armação que eu já tinha montado antes. Depois da parte básica encaixada, tem um quarto lado do berço que é justamente o que caso você queira dá pra baixar, pra ficar bem ligado à sua cama, que é esse daí. Então, uma segunda peça de metal, que é uma peça reta que tem dois cantinhos assim, é a encaixar naquele C que vocês viram. Então, eu passei, tá? Estou encaixando ali de um lado e de outro, nesse C que eu mostrei antes, e aí, pra fechar tudo isso junto, você tem um zíper que vem lá de baixo e fecha tudo e deixa o berço montadinho. Eu pessoalmente encosto na minha cama, mas deixo ele fechado assim, tá? Eu não abaixo essa quarta parte, não. Depois disso, tem o colchão, tá? Ele tem a parte do colchão e vem com uma peça de madeira embaixo e tem uma capa que envolve tudo isso. A capa, vocês veem que tem um velcro, eu tirei e lavei junto com as outras coisas que eu lavei as roupinhas, né? Com 32 semanas. Então, depois que eu lavei, eu simplesmente fechei tudo num saco a vaco porque eu não queria mexer com isso de novo. Então, eu vou deixar o berço montado assim, só vou tirar esse saco a vaco quando eu tiver com o bebê em casa pra botar o protetor no colchão e pra botar o lençol também. Não tem por que fazer isso agora, isso a gente faz em dois segundos quando a gente estiver em casa com o bebê. Então, esses foram os últimos preparativos antes da chegada do Francisco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série do terceiro trimestre. E aí tchau. Tchau.